Esse é o novo vídeo do Gale, que me chamou do meio da semana. É legal estar tocando com gente nova e gente que eu já conheço faz um bom tempo. Então é sempre isso, uma mistura de sensações novas, sensações antigas sendo bem vigoradas. Espero que cada um esteja aqui curtindo o festival. E primeiro mais, para poder curtir mais ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.